Música 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 O quanto pra dar a nós, o que eu dou Minha vida se desistirá no fim sem seducção Amor, amor, se trata de uma vez, se trata de entender Debajo de esta roupa que eu enamoré E a minha vida, quando eu não acerco a minha vida em meu coração Comigo não Amor, amor, se trata de uma vez, 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 se trata de entender Estou afiando até a igreja e me chiquei Estou olhando, estou te tocando Não peço, estou enamorado Ela me sou parado Gente, é muito difícil saber no espanhol É tipo trava-línguas Se em português eu trabalhei, vocês imaginam o espanhol Aplausos, por favor Eu não sou muito alegras, por favor Eu gostei da nossa palavra aqui a gente Vão demais, vai ter? Sempre, parabéns Obrigada, seu favor